TRIO RAPADURA! Estão chegando para o dia 11 de fevereiro do bar, restaurante, bar, estareia, tudo lá. Taverna El Grego. Taverna El Grego, oi. Qual é o nome da rua, Cristian? Sabe falar alemão? Sim. Calma, então. Para quieto, alfabeto. Alfabeto e vá para cá, vá para casa. Você não teve sorte, oi. Eu não tive sorte. É porque ele só tem sorte no roletrano. É, no roletrano, roletrano. Então, tinga, abra as portas da esperança. Abra as portas da esperança, oi. Vem, vem, vem. Vá vocês, então. Estão todos combinados. Já uso de JP Verreiro. Oi, estou nervoso. Estou falando com vocês aqui. Dá o foco, dá o foco aqui. A minha filha número 13 já foi do show, gostou muito. A filha número 13. E depois do show do caloso, nós estamos sininho em casa. Sininho em casa, sininho em casa. Quem for ganha uma telecena vencida para trocar por o que lá? Pelo, uma dança com o Cristian. Dança com o Cristian. Vai dançar um forró. Bem cantinho. Então, um abraço para vocês. Até breve. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Lá, 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 oi. Lá, 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 oi. Lá, 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 lá. Tira o Santos, vem. Oi, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser uma maravilha. Tchau, tchau. E a entrada franca. Entrada franca. Esperamos todo mundo lá, tá? É isso aí. Dia 11 de fevereiro. Eita. Um sábado. Vamos arrastar o chinelo, arrastar o sapato, tirar a neve do sapato. Todo mundo vai deixar o forró com a gente. E o Tinga aqui, ó. O Tinga é convidado, mais que especial, diretamente da Bahia, Salvador. E a galera tá lá. A galera do... Vocês vão ver um gaúcho pela primeira vez tocando forró aqui, ó. Dois gaúchos. Ou três. E aqui o nosso amigo aqui da Paraíba, Guto. Paraíba? Pernambuco. Pernambuco. Pernambuco é um estado vizinho. Sim, é tudo igual ali, não é? Nada. Mais ou menos. Mais ou menos. Pernambuco é um Santa Cruz, né? Meu querido Santa Cruz. Ah, é. Tá bom. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo amigo. Lá, lá, lá. Não tenho mais tempo aí. Oi. Lá, 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 lá. Silvio Santos, vem aí. Oi. Tchau. Tchau. Vem se despedir de mim. É isso aí, galera.